Ouvi uma frase recentemente que ficou no meu encalço. A justiça é como a serpente, só morde os descalços. Mas o lorde dos falsos não pode andar impunemente, exibindo prepotente seus troféus. Esnobando das leis, aquele que senta no trono dos reis desconhece o banco dos réus. Nem todos passam pelo mesmo crivo moral no livro penal. Afinal, o crime é relativo. Tudo depende do seu indicativo social. Mas será que o Brasil está preparado para quebrar esse paradigma cultural? Já que os intocáveis agora são alvos da polícia federal. E o que se descobriu não é novidade. A política fede geral. Somas milionárias, saindo e entrando das contas bancárias. Continuamos a boa e velha colônia de páreas. Aonde partidos repartem empresas estatais, como os portugueses repartiram as capitanias hereditárias. São manias hereditárias da nossa mãe lusitana, arraigadas desde o berço na nossa sociedade. A corrupção sempre imperou soberana, irmã gêmea da impunidade. Em troca do seu apoio, você recebe sua parte. Enquanto trouxa paga taxa de imposto e espera a morte de desgosto por infarte. O povo preocupado com a microcefalia infantil. Doutor, cuidado com essa mente microcefalia o Brasil. Mas meu sonho ainda voa e plana alto, bem longe dos planos do planalto, para que a premissa de justiça se transforme em realidade. Botem-os na prisão, não tenhamos piedade. Já que não podemos acabar com a corrupção, que acabemos ao menos com a impunidade. Ninguém está acima da lei. Que a justiça cumpra seu papel. E até aquele que é tratado como rei, vai ter que ser julgado como réu.